Vamos falar agora sobre o aterramento. O aterramento é dividido em três. Eu tenho certeza que você nunca nem ouviu falar nisso. Pois é, na faculdade você aprende aquela coisa, integral tripla, derivada, umas paradas muito malucas. Mas o aterramento, que é o mais importante, você poder ligar na casa do seu cliente pra evitar de você ser processado, porque vai dar merda se você não quiser. O cara nunca nem escuta falar. Então, é o seguinte, o aterramento, ele é o quê, velho? É uma haste de cobre, que a gente chama aí, a gente chama não, né? Que foi denominada de haste de copper weld, tá? Então, copper weld é o nome da haste de aterramento. É bem importante você saber aí esse tema, porque às vezes cai em provas, cai em concursos, tá? Então, haste de copper weld é uma haste de cobre. Geralmente, ela tem um metro e meio. E o tipo de aterramento, se vai ser funcional, o PE, o temporário, depende de como você vai ligar ao seu circuito esse dispositivo, esse aterramento, essa haste. Então, vamos lá. Primeiro, aterramento PE. Aterramento PE de Pernambuco, Diego, é do teu estado? É recifência do bolo de rolo? Esse aterramento? Claro que não, né, filhote? Aterramento PE não é de Pernambuco. Imagina, se não teria aterramento PB, aterramento RN, aterramento SP, que ficou até bonito, não foi? Era para ser um programa de TV. Então, aterramento PE vem de proteção elétrica. Como a gente aqui é de Pernambuco, é chique, a gente dá valorizada. Estou brincando, mas é isso mesmo. Aterramento PE é aterramento de proteção elétrica. Esse aterramento é aterramento que é feito no terra, tá bom? E aí, muitas vezes o pessoal pergunta, né, Diego, quantas hastes eu vou fazer? Como é que eu verifico se aquele aterramento que está lá, está bom, não está? Tem um dispositivo chamado terrômetro, que a gente usa para verificar a resistência do solo e a resistência daquele aterramento, para ver se está bom ou não, se está condizente, se está perfeito. Porém, é um dispositivo meio que caro, R$1.000, R$2.000. Então, tem como você fazer um teste com uma lâmpada. É um pulo do gato, coisa que você aprende com a gente no nosso curso avançado de pronta elétrico, tá? Não é aqui agora. Então, vamos lá. Aterramento PE é o aterramento do pino do terra. Está vendo? O PE é proteção elétrica. Ok, é o aterramento convencional, aterramento que todo mundo aí tem que fazer, todo mundo faz nas suas residências. O aterramento funcional, olha o nome, aterramento funcional, é o aterramento feito no neutro. Geralmente, quem faz esse aterramento funcional são as redes concessionárias de energia. Então, por exemplo, aqui a CELP, no caso no Pernambuco, ou a do seu estado aí, quando ela vai instalar o contador naquela residência, ela vai e aterra o neutro. Por que se aterra o neutro? Porque, caso exista um problema que é muito comum, tá? Acontecer em inversão de fases. O que era neutro vira fase, o que é fase vira neutro. Como é que acontece isso? Muitas vezes quando chove, muitas vezes quando cai um galho na rede elétrica, bate ali, tem algum problema. O que é que acontece? Inverte-se as fases, a fase vira neutro, o neutro vira fase. E aí, é muito comum ter diversos tipos de problemas dentro de sua instalação elétrica, tá bom? Então, é por isso que quando chove, tem relâmpago, raio, furacão, né? Sei lá, caem as árvores aqui. O que é que acontece? Você vai no outro dia numa autorizada, tá cheio de equipamento pra consertar. Por quê? Normalmente as pessoas não verificam isso. Esse aterramento, ele é feito pela rede concessionária no aumento da instalação do medidor. Então, imagine só, se você mora numa casa 20, 30 anos, tu acha mesmo que aquela árvore ainda tá lá? Já foi comida pelo solo, já se degradou, não existe mais nada. Então, é importante você tá verificando. E pra finalizar, tem o aterramento temporário. E aí, o que é isso? Vai ter três aterramentos, meu irmão. Eu pensava que era mais fácil a vida. Não vou dizer, bicho, tu tá reclamando do quê? Tu estudou umas paradas malucas na faculdade, faz umas contas aí que tu nunca vai usar. Calcula a força gravitacional entre os planetas, da vaca voando, que vai cair dentro do satélite. Vai, velho. Sei não, viu? Então, vamos lá. O que é o aterramento temporário? É um aterramento que a gente utiliza, que a gente, enfim, se vale dele, né? No momento da proteção. É um equipamento de proteção coletiva. É um EPC. Como assim? Vamos aqui pra um exemplo básico. Eu tô aqui na minha casa, é um apartamento grande, e aí, vamos supor que eu vou fazer uma manutenção aqui no meu escritório, tá? O quadro de distribuição lá na cozinha. E eu tô aqui tirando uma tomada, mexendo na iluminação, sei lá, fazendo alguma parada aqui no meu escritório. E aí, eu desliguei os disjuntores. Obviamente, eu não quero morrer. Então, eu fui lá na cozinha, desliguei os disjuntores. Pouco. E tô aqui no meu quarto. Como eu sei que eu desliguei os disjuntores, eu vou tomar o que? Meio menor precaução. Não tem energia, né? Então, eu não preciso estar de sapato. Claro que é importante que você tá, tá? Não tô dizendo que não é, mas como se o cara tá de boa em casa, então o cara tá com um chinelo, o cara não tá, enfim, com todos os equipamentos aí de proteção. E aí, minha esposa acorda e faz. Que calor é esse, velho? Esse dinheiro deve ter desligado tudo. Ele não quer que eu gaste, ele não quer que eu fique dormindo no ar. Vai lá e liga tudo. Pro. No momento que ele não liga, eu tô aqui no meu quarto, eu vou levar um choque. E vou morrer. Muito provavelmente. Ou não, né? Eu posso ficar aleijado, paralítico. Mas, enfim, vai acontecer treta. E aí, o que que acontece? Como é que a gente evita essas coisas, velho? Esse exemplo que eu dei é um exemplo aí. Ele pode acontecer numa casa, tá? Mas numa casa é mais fácil você remediar. É o que você fala, né, galera? Ninguém liga, tá? Tô nem ligando. Manutenção, todo mundo. E aí, beleza. Mas imagine uma empresa. Imagine uma indústria. Imagine um local gigante. No momento, quando você vai fazer a manutenção, você tem que isolar a área do quadro de distribuição. Colocar cones. Mas, além disso, galera, é importante que você faça o aterramento temporário. Ou seja, você vai pegar aquela arte de aterramento que eu falei, vai bater no chão e vai ligá-la ao seu quadro, ao seu disjuntor, à sua fase. Ou seja, você vai aterrar a fase. Por quê? Porque no momento que ligarem um circuito com a fase que vai estar aterrada, ela vai identificar e vai ligar o circuito. E vai ligar o circuito. Então, ligou o circuito, ele liga. Ligou o circuito, ele liga. Você tá fazendo ali o quê? Um curto. Jogando a fase pro solo. Ah, Diego, então aterramento temporário serve pra manutenção? Pois é. Você é engenheiro, você é arquiteto. Você tá fazendo um projeto que é grande. Você precisa tomar sempre precaução pra sua equipe. Ah, mas tem um engenheiro de segurança do trabalho. Sim, meu filho. Mas se você é o líder, se você sabe, se você tá numa posição de autoridade, você não é simplesmente uma pessoa que vai ficar vendo passivamente e se a galera faz merda ou não. Enfim, não sabe opinar. Você tem que estar no mesmo nível. Então você vai lá e diz, olha, como é que tá o aterramento temporário? Foi feito direitinho? Olha, dá uma verificada no aterramento funcional da rede concessionária. Vê como é que tá o estado dele. Olha, o aterramento aqui, foi feito ou não foi? Tudo isso é muito importante. Sabe por quê? Porque se tem algum problema, alguém morre, algum problema acontece, algum aparelho danificado, a culpa é sua. Beleza? Então falando da rede de aterramento, no nosso curso Avançada a gente mostra mais como você verifica esses aterramentos, como é que faz o teste da lâmpada, como é que, enfim, o que é que você coloca no solo pra melhorar a condutividade. É, eu tenho tudo isso. Vocês acham que é o quê? Ah, vai aí, integra, faz derivada. Ah, meu pai. Próxima aula, vamos começar a falar sobre tomadas, velho, o circuito de tomada, o circuito de iluminação. Depois a gente vai entrar no quadro de distribuição e a gente finaliza aqui o nosso curso básico. Lembrando que a gente vai ter um módulo prático, onde eu vou estar filmando com vocês aqui como manusear o multinho, como manusear esses dispositivos. Beleza? Valeu! E aí